E aí Você tá tirando né mano? Já era, só porque derrubou minha moto Nossa Mentira Falou bobão Tira essa porra aí Tem que ter o G Tira aí mano, eu vou pegar esse porra aqui vai Mesma vez vai acontecer com a moto dele aqui E agora Vai Vai atirar não né Vai atirar não né Aqui ó Ah não foi eu que derrubou essas motos Tu caiu sozinho, foi o vento O cara te dedou aqui ó, nossa olheira É dedo É o que? Cagueta? Você quer morrer ou trouxa? Tira uma gema aí mano, logo É bonito Vai logo mano A polícia vou correr aí não Bora, bora, bora Tá metendo louco hein mano Ó Tira essa porra aí Ousado Não sei nem de quem é essa moto aqui também Vai sumir essa porra E esse cagueta aí Vai tomar daqui a pouco também Porra essa Fala aí Fala aí Fala aí Eu ia tocar no baú pra você perder hein Eu perdi? Não perdi nenhuma Coitado Mas cadê? Você tá vindo pra cá? Tô colando aí, peraí Você tá fazendo planejamento aí? Não, não, eu não tô não Vem porra Vem porra Vem pra cá caralho Oi Não queria dizer nada Mas o cabelinho do patatiro tá só naipa agora Ah, tá puxando o saco aí caralho Não, tem que ver até Ah, porra nenhuma Tem que ver, tem que ver Tá imaginando Tá feio pra caralho É um cabelo É um cabelo É um cabelo que não tem cabelo, tá ligado? Quem sai de moto aí? Quem sai de moto aí? Quem sai de moto? Quem de moto? Quem é? Quem é? Quem é? É o Carlope É o Carlope Nossa senhora Dá um tiro no pneu dele, velho Ele não tá no rádio não, né? Tão fazendo caixinha, eu acho Mara que vá pra cadeia também Mas passou aqui na nossa favela, porra Vão que dá pra caixinha Chegou da fuga, eu acho Quem é isso aqui? Só pode Fala aí, que que é? Tão vindo aí, paizão Fala aí Tranquilo, irmão Tranquilo É, eu tinha vindo aqui mais cedo, tá ligado? O mano aí falou que era pra me encostar aqui pra me comprar a info, tá ligado? Info? Qual info? Tá querendo a info? Demorou, mano E já te falou que tá 50 pau? Tá 50 pau? Brincadeira, brincadeira Só pra ver se seu coração tá em dia, porra É 15, cê tá ligado que é 15 Tá ligado Não, demorou Cadê? Cadê? Passa aí a parada aí Eu vou ali e tirar ali do banco ali, tá ligado? Demorou, vai lá Pega o dinheiro lá do banco lá Tá com problema aqui, demorou, pai Demorou, vai lá Vai lá que a gente tá aqui te esperando Só chegou falar comigo aqui Desonido Como é que eu falo aí, pai? Só chegar Eu tô aqui, tô aqui nesse mesmo local Chegou aí, pô Demorou Tem casa aí, mano Tem casa, hein Tem casa? Tem casa Aproveita que é raridade, velho Tá querendo me falir, hein, porra Raridade ter casa aqui, filho Vou te dar um papo, mano Raridade, velho Quanto que tá o barraco? 100 mil? Vou pegar Só dar uma conferida Deixa eu perguntar pra vocês Quanto é que tá o barraco? 45 É 45, mas ele tem que pagar alguma taxa? 15 pra você e 30 ele paga lá Ah, 45 pra mim e 30 ele paga lá na casa Não, não 15 pra você e 30 na prefeitura 15 pra mim e 30 na prefeitura Ah, pode crer, pode crer Estamos chegando aqui Então, o total de 45, mano 45 45, pai Já tô indo, já tô indo 45, mano, aproveita, velho Vou te tirar o dinheiro aí, vou comprar, hein Fica que você é quinzão, né? Demorou, demorou Vai dar o papo, pega a casa Vai de papo aí, bolinho, demorou? É nóis, é nóis Deixa eu ver como é que tá patatiro, mano E aí, ele vai comprar? Tá sendo ruim Por que que eu tô com a metade do colete? Nossa, mano Aí, ô, ô Seu filha de uma mãe Cê tá me devendo um colete, hein, mano Já fica esperto, hein Eu? Não, o idiota que botou aqui ao gêmeo em mim Tá me devendo um colete Falei, falei Cadê, cadê o cabelo? Tira essa porrezinha primeiro Meu pai deus Olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo Puta que pariu Ah, carai, velho Agora só falta cê sentar num banquinho e começar a cantar piada, velho Carai, velho Era verão caio, velho Igualzinho, velho Que gola de ver essa, mano É, então eu preciso ir lá tirar Não, mas tá maneiro Tá maneiro, mano Tá maneiro, tá maneiro Passou a zero, velho Passa a mão aqui 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 E você? Trocou também? Tira o bone aí É isso aí que cê falou que tava maneiro, irmão? Olha aqui, olha aqui A barba Ó Pô, a gente não vai ver o cabelo não, velho Dá pra ver o cabelo Bigordinho de trocador, velho Ó Ó Caiu assim, hein Nossa, que fechado É assim, agora Tá no maip, velho Cara de trocador do carai, velho Tá de boa, mano Vem se tá melhor Vem se tá melhor Não fala meu tato não Mas ele tá parecendo um cara da verão, velho Ah, mas esse cabelo aí é muito normal, mano Olha de longe Olha lá, reflete a cabeça dele de longe, velho Que que é? Que que é? Ah, esse cabelinho aí Caramba, ele te pintou esse bugote Parece que lamberam o cabelo Cabelo é isso aqui, ó Ah, esse aqui que é o charme, velho Meu Deus É isso aqui, ó É isso aqui, ó Campeão de futebol aí É isso aqui, mano Campeão de futebol Isso aí não dá não, ti Isso aqui é cabelo Meu Deus Igual o Guzinho, campeão de futebol, velho O gramado roubou da arena, ó Cê tá com inveja, mano Saque o cabelo aqui Quando pega sol, cê sabe que reflete, mano Olha lá o cabelinho, velho Caramba, tá muito estranho, velho Caramba, tá muito estranho, velho Caramba, que isso, mano Eu vou colocar uma moto aqui pra desmanchar Oh, pode... Faz isso não, faz isso não Quer dizer A gente divide o dinheiro Vai lá, vai lá, vai lá A gente divide o dinheiro De quem, de quem? Eu não sei, pode ir lá Ah, pode ir lá Não vou desmanchar, tá Não é meu, cara Calma aí, calma aí Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Nossa, o dono vai ficar porra, mano Tava aqui, mano Caramba, parece uma vela Cabeça de brigadeiro Parece um rolão, velho Ah, o cara lá Vem pegar meu cliente, mano Dá o papo, irmão Fala aí, irmão Tranquilo, pai Tá com a grana, pai Tá com a grana, pai Eu compro as ideias contigo Cadê? Cheguei Sai daí, tiozão O cara tá falando comigo aqui, ô Fala aí, fala aí Tranquilo Quanto que é a info aí, pai? Quinzão, quinzão, quinzão Quinzão? 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 Caralho, mas que porra disso Olha lá, conta aí, pai Não, não, se não for pegar o dinheiro, caralho Eu peguei lá, pai Vou te passar no Paypal Ué Ué Entendi nada agora Você vai pegar o dinheiro e vai mandar de novo Tá com o problema aí pra sacar lá, tá ligado? Passar a casa, você sacava aqui, mano Pelo celular, caralho Pode ir pá, pai Tava dando um probleminha aí, tá ligado? Demorou Só levanta a mão aí Pra gente revistar aqui Pra você saber se você não é policial, irmão Vira aí, vira aí Tá, pai Vamos ver se o cara é policial ou não Hambúrguer, pá De boa, irmão Faz o seguinte Manda aí pra conta 25 aí, irmão Maravilha, maravilha Só que eu contei, pai Que você falou 25 Ô, cabeça de brigadeiro Vai ralar a careca Entrando o grau, porra Exato Caralho Eita, porra Também é careca lá Meteu o louco Quer matar o cara, pai Não é, não Que tá tendo ataque de piolho aí, mano Ah não, cara Oi, pai Nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu também Cheguei, 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 mano Maravilha Você roubou minha moto Sua moto Tava comigo, mano Mano, sua moto Sei que eu perdi a metade do colete Aquela anta ali, velho Passar um lugar mais difícil pra ele não lembrar Vem pra cá Aí, irmão Antes de você subir Passa suas informações aí, demorou? Fala aí, pai Calma aí Tô com uma nave roubada Cara, isso faz dois dias, mano Só um segundo Deixa eu botar aqui um contato aqui Beleza, pai Fala aí, fala aí Fala seu nome Calma aí, padrinho Porra, eu tô me ligando aqui, pai Cara, é só falar seu nome, tio É foda, pai Alô, irmão Seu nome é foda, mano? Não, pai Meu nome não é foda não, irmão Qual que é seu nome, tio? Igor Black, pai Black Qual que é sua identidade, irmão? Identidade? É Tá anotado aqui no celular É... Tá metendo com cara de registro de informação, velho? Calma aí, eu só tô registrando aqui o nome do cara Que depois eu deleto a mensagem, mano Fala de novo, fala de novo 65FV Eu? É São Paulo, pai Pode crer Brasil, né? Isso São Paulo, Brasil Você tem irmão, pai, mãe? Como é que é o negócio? É, tenho irmão Você tem irmão? Minha mãe aí é falecida Pode crer, pode crer, mano Alguém tem que fazer umas perguntinhas aqui Meu pai aí eu vou comprar cigarros, tá ligado? Não voltou mais Só pra saber se você não é polícia, mas você não é policial não, né? Não sou não, pai, pode ficar tranquilo Tem uma pergunta que toda polícia não sabe responder, vamos lá, hein? Pode ir pra, pai Vamos lá Se na terra de banana tem caju, o que que tem atrás de você? Sai fora, rapaz Qual é, irmão? Não, não sei Não É, mano Vai lá, vai lá, vai lá em cima lá, mano Sobe essa escada, depois sobre a outra e vira a esquerda, mano E as ideias aqui pra vender? As paradinhas? Rapaz, deve ter, deve ter Tem negócio aí pro cara comprar aí, mano? Mercadoria? O patatino vai encomendar, tem 12, eu acho Ah, tá, de boa Vai ter que encomendar, mano Vai ter que encomendar, mano Vai ter que encomendar, mano Andando descalço, pai Descalço é aí É, é, é que eu tenho que pegar Me cobre os aí pra proteger o corpo, mano Sobe lá, sobe lá É, me cobre, beleza Vou lhe dar uma olhada Vai lá, vai lá De boa, de boa Vocês testaram os esmanches já, rapaziada? Já, já tá com valor bom Quanto, Deus Viu lá? Vi não, pai Ué, lá em cima, no cantinho, pô Bom nome, tô louco, mano Cheguei Onde, porra? Quanto, Deus Que que é, que que é, entendi Quanto, Deus Não, não, tô falando assim Que agora as peças tá valendo mais Ah, mas tá dando 4 Ah, como é que eu vou saber? Ah, então ele perguntou se tu testou já Não, não, eu não ouvi, pô Aqui, aqui, mano Ah, tá, entendeu, entendeu Tá afim de pegar um carro, esquecido Ué, mano, mudou a parada aí, mano A da informação? Não é que não É... Qual a informação? Ué, do cara fazer as entregas, né, caralho? É, mudou, mudou, mudou Porra, patatista, você tá metendo um louco, hein Caralho, porra, tiro É, vai lá no Zé Garrapa Aí tu vai, vai seguindo pela... É, logo tirotei aqui na loja, já Logo tirotei uma loja aqui, ó Cheguei, cheguei Tirotei de quem? Tirotei de quem? Ah, onde? Tá tendo tirotei, mano? Tá escutando, tá escutando Tá escutando, tá escutando Aqui perto de nós? Aqui perto? Atrás de nós, atrás da favela Oxe Ô, Esquisito, onde você tá? Eu tô aqui na casa aqui, eu te mostro onde era a informação Cheguei, cheguei, mano Eu tô aqui na frente aqui do barzinho, vou agora ali Nossa, que loucura, mano O gás tá foda pra me sair daqui que eu tô de colete, mano Que bar, que bar? Você tá no outro bar? Eu tô no azul Tá, tô indo Eu aqui, ó, vem cá, vem cá Cadê o cara, mano? O palhaço ficou pra trás, mano Mas é aqui, ó, tá no momento que eu tô? Calma aí, calma aí, cadê o palhaço? Ô, meu grau Bora, tiozão Bora, bora Cê falou o quê? Tô escutando o barulho de pé Pra mim era vir pra trás, tá ligado? Aí cê voltou do nada Não, é aqui, mano Só suguei a escada ali Subiu a escada, tá ali um negocinho ali no chão Tá tirando o barulho de pé Só que eu tô careca agora Aí, irmão, é aqui, mano É aqui, ó Aí não tem erro, tá ligado? É sempre aqui, mano Ah, pode ir, pai Aí cê tem uma semana pra tá renovando, tá ligado? Porra, uma semana? É uma semana, mano Com isso aí cê faz muito milagre, velho Você consegue ganhar uma grana boa, velho Só tem que esperar o mercador aí chegar, velho Não, vai chegar hoje aí Cê sabe quando mais ou menos? Hoje à noite Pode ir, pai Cê tá precisando de aviãozinho aí também, pai? Aquela amostra ali ninguém pega Não, não A gente só faz as entregas por enquanto aí, mano Mas se quiser comprar casa tem aí liberado ainda, irmão Casa Quarentão, né? Que cê falou, quarenta e cinco Quarenta e cinco, mano Com a proteção Alguma coisa, hein, rapaziada Proteção, né? Divina, né, pai Ninguém vai entrar no seu barraco, mano Ninguém vai entrar no seu barraco, não te usou Ah, achei 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 Aqui na loja da favela Só chegar aí e quiser comprar casa, irmão Tem, tem bastante PM, tem uns cinco Tem cinco PM aqui perto do negócio? Cinco ou quatro, não sei, tô vendo aqui Você tá vendo da onde, você tá vendo da onde isso? Eu tô em cima de uma montanha Tá, eu tô indo aí, eu acho que é onde você tá Deixa, não Meteram pé, meteram pé, mas eu acho que mataram alguém aqui, mano Espera um tempo, espera um tempo Começou a tirar do nada Tô te vendo, tô te vendo Mas eu tô pegando nada, só fica olhando aí Aí eu aqui, ó, tá vendo? Tô, tô É na loja de roupa, você falou? Eles estavam aqui, vazaram, acabou de vazar, dando tiro Vamos ver, vamos ver, vamos ver, gás, vamos ver Ali embaixo, esses caras tão doidos Já vazaram, foram lá pra aquela direção Mas então deve ter deitado os caras lá dentro já, véi Já, mano, esses caras, sei lá O que aconteceu, tava vendo aqui Na loja de roupa, né? É, aqui na frente Aí tinha uma VTR ali, ó, bem embaixo Tem nenhum de vocês aí, não? Consegue dar uma passada pra ver quem é que tá ali, não? A loja de roupa? Não, já vazaram, mano Você e o Batatiro já tá perto? Brutei, rapaziano, qual foi? É o comprador, eu vi uma rota parando no comprador lá Que tava comprando com o esquizinho Tá, tá, ele não tem nada, não, não tem nada, não Só verifique se ele não é informante aí, caralho Fala aí, fala, TV Qual foi, cara, sabia o que tava rolando? Tirou a ideia, o meu grau tava no meio Sei lá, sei lá o que aconteceu aqui Duas VTR, aqui atrás Só dá pra saber se alguém for na loja de roupa Ver se tem alguém caído Qual loja é? É a nossa aqui, perto da nossa Caralho, meu caralho, cê empurrou Já é, vou lá Opa, irmão Hum, pra mim não vai ser, não Tá indo eu e o outro lá, velho Demorou, demorou Vou valar Qualquer coisa, se tiver pistola, arma, cê pega e me dá tudo A quem é disso aí? Cê não repara não a careca? É o seu pai e seu irmão Ah, galera, vou dar um corte aqui, senão eu vou ficar o tempo todo nessa favela, mano Tá louco, mano, cê fica rindo, só sai do crânio da criança ali, careca, velho Ah, já volto, velho Isso não Isso não Ah, isso aí, Mel, pode ir lá, pode ir lá, esquecer É você, né? Se correr, eu vou te dar um tiro, é pior, hein Vai, dá até desmaiar, até desmaiar Olha o Ia, tá batendo nele, eu vou matar, eu vou matar Sai de perto, caralho Caralho, que bufo Caralho Ele tá com a mão pesada, mano Ele subiu na casa dele, mano Como punição, pega a Master Pick, dá Vamos Vamos desmanchar a moto dele Era o meu Vambora, vambora, vambora Óbora aí, atividade, atividade Não, mano, deixa eu ficar aí, motorista Foi mal, foi mal aí, mano, porque às vezes quando eu dou soco, minha moto tá ligueada Ó, 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 idiota mirando lá de cima Se você atirar, eu te mato, na moral Vambora, vambora Ó, vamos passar por trás aqui mesmo, aí na frente fica toda hora a polícia, velho Caralho, agora sim, galera, são por trás, mano Que acelerar, mano, isso aqui é, né, moto de rally não, caralho Eu botei o penhão da moto aí, ó Agora tá Você botou É, passa no lado Parece um graveão, mano Vamos ter que dar um tapa nesse cabeça, velho Você é louco Devagar aí, mano Ô, louco, porra, jiu-jitsu, velho É uma moto que é de trilha É, pô Qualquer coisa, você dá um chute a alguém, tá ligado? Algum cara que não quer parar, mano, de moto Para que ele é vitor, para que ele é vitor Não, faz isso não Aí, rapaz, pega a moto aí, ô, segurando Ó, o objetivo aí, mano Tem que pegar um carrinho aí para a gente testar Carro ou moto para desmanchar Masterpick, Masterpick, eu não peguei Volta lá, esqueci de pegar o cara Não, mas aí a gente pega do cara, mano Se a gente achar algum no meio da rua, a gente volta e vai e pega Nossa, que trampa Agora a gente já tá aqui na rua, velho Ô, rapaz Aqui do lado tem um bunker que já, já sacudinha Não, vamos, vamos, vamos Eu achei que você ia falar Quanto, Masterpick? Esquerda, né? Esquerda aí, ó A esquerda, mano, sempre Masterpick 500, aí Achei que você ia falar, o objetivo ia para a cadeia Ah, com você aqui, quase 90% de chance Fala uma vez que não ia para a cadeia comigo Eu vou ser assaltando Ah, nunca, nunca Nunca, nunca, cara Não, mas hoje vai dar uma bomba porque tá de estágia de noite, tá ligado? É, pô Tá careca, ainda tinha nada Faz todo sentido Nem dá para me ver Caraca Você podia botar alguma coisa nessa careca sua Vai estar refletindo essa porra Ah, chapéu não boto não, eu vou ficar sem, né? Mas é muito bonito Os caras vão ver eu e eu já vai se render já Tá, a gente dá uma passada aqui onde que com... Onde que os caras... Eita, pera, pera, pera O que que é? Tem um cara abastecendo, volta, volta Tem um cara abastecendo O que? Tem um cara abastecendo, vem, vem Otário, otário, otário Nossa, que delícia Nossa, que delícia Tota aí, vai saltar E aí, senhor, boa noite Perdeu, perdeu, mão na cabeça Bora, perdeu Não, tenta reagir não Tem três armas na sua cara Bora, perdeu Tenta reagir não, hein Tenta reagir não Sai logo, sai logo Vai, vai Vai, rouba a moto Outro Rouba ele, rouba ele as paradas que ele tem logo Vai, vai Ponta pra ele Ah, vai Abre a boca, abre a boca Fala não Vai, só comendo Perguntei se tem alguma coisa não Vai logo, vai logo Sou mesmo, mete o pé Rala, rala Vai, vai, vai correndo Ah, eu Tô vacilão Vambora Nossa, meti E tá bem que você tá com o olho bom, mano Acho que foi seu cabelo cortado Caramba, mano É, vão desmanchar, vão desmanchar logo Fiz isso aí Então, então, bora Ele tem que ter meu suívio Quanto? Quinto Mano, ele era computador, eu acho Nossa Vão desmanchar, chega aí Vem, vem, vem Vão desmanchar, vão desmanchar ali a moto Nossa, esse pé é o aviãozinho de alguém, viado Quero nem saber Não tem radar, velho Vambora Pode, não é essa bosta Que isso aí, que isso aí Ressalta, Ressalta E aí, vou pegar E aí, tiozão E aí, tiozão Não, para isso aí, lobo Perdeu, perdeu Para isso aí, mano Na cabeça aí, do lado Vai, vai Vai, vai Manda um papo Porra, esquisito Que, 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 como assim, como assim Que porra é essa? Rapaz, não sabe quem que eu sou, não, porra Libera, 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 deixa, libera, libera Vai, vai, vai Vai, vem, 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 sobe, sobe Eu conheço essa porra aí, não dá para saber que era assim de noite né, cara Pô, tem um carro abandonado aqui nos desmanchos Vai, 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 vai Desmanchou, desmanchou E esse carro aí, mano? Ué, ué, ué Desmancha essa porra aí, mano Desmancha aí Cala a boca, porra Nossa, mano, olha o carrão que tá parado aqui Vai, vai Demorou, demorou Vai, 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 vai Vê quanto dinheiro vai dar isso aí, mano Quem é esse cara? Quem é esse cara? Assalto, assalto Calma aí, calma aí que eu conheço, eu acho Calma aí que eu conheço, eu acho Calma aí que essa roupa aí eu acho que eu tô vendo É nóis, cara Vai lá, vai lá É seu o carro? Fala Calma, cara Fala se é seu, você não vai perder o carro Não, mano, o carro não é meu, não Porra, meia hora Continua aí, continua aí 15 cabeludo aí, porra Deixa, deixa aqui, deixa 5 segundos, 4 A careca tá dando sorte, né não? 15, 15 segundos, 15 segundos Cadê, cadê? Deu 600 contos É mentira, nem acabou aqui o tempo É que você vem na hora errada, aqui tá muito cheio Não, mano, eu vim aqui porque o cara passou radinho Eu quero os 6 aqui, mano Deu bom o carro? É, mas cuidado Esse carro não é seu não, né? Não, não, não tá parada Esse carro aí acho que eles não aceitam as peças dele, não Será? Já tentei isso no chão Ah, pra cá ficou nada Tira, tira Tira esse carro daí Esse carro aí não Bora ficar andando com esse carro então, fi Bora andar com o carro É, pega o carro pra gente ir usando aí Vem, traz ele aí Carro não é bom pra fuga Carro não é bom pra fuga, velho Carro não quer andar? Não quer, não quer Calma aí, vamos dar empurrão Não, não sai do lugar, tá ligado? Quanto que deu a moto? 600 Pô, quem quis subir na minha moto aqui, doidão? Pô, minha moto Ah, cadê as motos aí, mano? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Agora que a minha careca tá dando sorte hoje Nossa, mano, o carro ali Quase que os outros dois dão ruim Nossa senhora, eu não tinha dinheiro pra 6 pessoas Ah, tá bom, pô Tem quanto pra cada um, né? Ah, mas aquela moto ali a gente tinha cara que não ia dar nada Ah, leva pra facção essa grana, porra E aqueles carros na esquerda ali, parece a PRF, não? É PRF É PRF, caralho Dá nada, tio Eles vão vir atrás de 3 motos, mano Se for pra dar fuga, eles vão se ferrar, você tá ligado? Pra ter um junto Qual a diferença? Ah, tá É, eu não tô nem com eles Não, não, não É, eu tô doendo, pai Deixa eu dar uma checkada na frente pra ver se tem alguma coisa aqui no posto Aquelas peças daquela moto lá É até desânimo, 600 pontos Ah, não, pô Estamos com 300 mil aqui de sujeito, tá bom Ah, mas é esse dinheiro aí Ah, tem um carro lá Tem um carro lá Tem um carro lá, tem um carro lá, hein A parte de trás, é um táxi? Porra, vai, vai É um táxi Ah, é um táxi É, solta do mesmo jeito, velho Mas tem passageiro? Solta, solta, solta Não, solta uma Solta não Ah, não, solta, vai Vixe, tem um cara lá em cima armadão, hein, velho Eu acho que tem um cara lá em cima armadão, velho É mesmo? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tem, tem um cara armadão lá em cima, velho, de preto, velho Sobe lá, sobe lá, sobe lá Caminhão e os caralho Meu Deus, velho, os caras Vamos lá, vamo lá Não, com essa moto aqui não dá não Não, não, vai, não, vai, pera aí Eu tô sem arma, caralho, como é que eu vou? Meu pai do céu, velho O maluco do caminhão tem dinheiro, hein Já falei com ele já, velho Cuidado, cuidado Vai lá, vai lá com ele, vai lá com ele, vai lá com ele Volta, 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 TV Vai lá com ele, vai lá com ele, é Cuidado, cuidado Ele tá de costas, ele tá de costas Surpreende logo, vai Surpreende ele Ele vai ligar pra polícia, eu acho, hein Vai logo, vai logo, vai logo Acho que ele ligou, acho que ele ligou Ligou a polícia, acho, vai, manda ele levantar a mão Vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido Aqui dá ruim, vai logo Vai rápido, rápido, rápido Pegou, pegou tudo Não tinha nada Nem olhou o caminhão do cara, porra Caminhão o que, mano? Acho que tinha um caminhão lá Caminhão de nada Caminhão é muito devagar e não dá nada, eu acho É, ele não dá de zoom Não, um caminhão Não tinha nada o cara, eu vi o cara com uma parada na mão, velho Ô, vamo sair dessa área aqui agora Vamos pra cidade lá Vamos pra cidade O cara chamou a PM aqui com você Polícia, polícia, polícia Nossa, eu vi a turma com o caramba, me deu merda Que deu? Nossa, eu vi a turma Nossa, foi atrás do outro, mano Nossa, e agora? A gente vai pra favela, a gente vai pra favela Vai, 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 vai Segue aí, segue aí, segue aí Ó, se você ver que você não vai dar fuga aí, corre pra favela Caramba, vi a turma Caramba, já teve desde meia volta Muito perto de nós Tá dando tiro Acho que vai dar tiro de Taser, não? Entra a favela Arriscar ir na rodovia? Vai ficar um tempo por aí Vamos pra onde? Não pode ficar bobeiro não Não corre aqui não Deita Vai achar nós aqui pra cidade Cidade se consegue virar, papas Não, vamos pra cidade lá Caramba, podia aparecer na hora Rapaziada, sacou? Confia, eles não viram nós entrando, rapaziada Não viram nós entrando aqui da favela A gente tem que ter cuidado que eles vão pegar nós na frente ali Eu vou passar lá por trás, tá? Segue aí Já deixamos eles loucão já Já dá quase sumido à vista já Você vai curar o seu GTR agora, rapaziada O que que é? O que que é? Você vai querer fazer aquela loja ali? Algo é louco Meu Deus do céu O hype é noi É 40 segundos que demora, né? Ah, é menos Demorou, demorou, vai A lei é noi, rapaziada Eu não vou ficar assim da moto assim não Deixa eu ver que já estão aqui perto Não, rouba você, rapaziada Onde que é que rouba? No sentido... O hospital, rapaziada A gente tá aqui na... Vai, 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 vai Calma aí, tio Mas você é muito feio roubando, rapaziada Fica dando alguma coisa aí, carai Sei lá, sei lá, se vem aqui eu vou morrer Bicho é palhaço, né, mano A gente foi pego por causa de você, você vai ver, velho A careca vai me defender, rapaziada Carai, que demora Tanto dinheiro que tem aqui, velho Tem que roubar o segundo lá ainda Que demora, velho Vai voltar pra casa Que demora é essa, velho Demora, rapaziada O cara falou que era rápido, mano O carai Os coxas não vai vir não Tá com merda de mim, rapazi Caramba Porra, que demora é essa, velho Como é que fecha o vidro, rapaziada Vamos lá, mano, e aí? Isso aqui? Setinha pra cima aí na sua mente E isso aqui? Não, não, não Vaza, vaza Vai, vai, vai Vai, 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 vai Deu quantos aí, rapaziada Caralho, 2.488 dias Cadê o suicidio? Ah, que merda, né, rapaziada Que toaça Já me faça aí que eu vou juntando Vamos ter 7 mil então Caralho, a gente jogou uma lojinha Mas, não deu em nada aquilo ali O Luvin tava na moto aqui comigo Cadê tu? A gente vai voltar lá na favela Ou vai aqui pra cidade? Falei Caralho, você manda umas calmas da V sei lá velho. Cadê vocês aí que eu vou atrás de vocês. Ah, a gente tá aqui na cidade velho. Perto do hospital. Perto do hospital já. Garagem, garagem pessoal, garagem pessoal. Ah, eu tô perdido velho. Quem é quem aí mano? Minha cidade é terra e branca, é nóis. E essa moto atrás de nós aqui, vai olhando nóis. Sei lá, mano. Sei lá. O HB20 entrou na mecânica. Veja, veja. Ó, quem vê um mecânico ali da Benny de cabelinho amarelo mano, pega ele hein mano. Pegar ele. O cara não ferrou. Ele é morador, pô. Ele é morador? Ah, mas cê vai me falar quem é esse morador mano. Cê vai falar, tio. Ó, cê quer que eu não pegue ele? Não, tem que pegar mano. Esse cara é trouxa. Não quero, não chama não, porque eu não tomei carro nenhum velho. Aí ó, tem um carro ali ó seu otário, olha lá ó. Vai reto eu. Rapaziada, mó o carrão aqui na custona. Mó o carrão, mó o carrão. Vai reto aí, vai reto, vai reto. Ó aquele carrinho. BM, 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 BM. Nossa, tem um cara lá em cima velho. Eles tão lá em cima negociando velho. Espera, espera isso aí. Fica a talha alguma coisa. Vem pra conta, vem pra conta. Isso aqui já mano. Tá aqui aonde esse cara mano. Pode colar aí. Fica de longe, tá ligado. É isso aí. Fica de longe aqui velho. Nossa, aquele carro ali é muito grande. Eu acho que dá muito dinheiro aquela BM ali. Tá, vocês querem que a gente vai aí ou não? Vem aqui porra, vocês são aonde mano? Ué, falou pra ficar de longe cara aí. É, vai ficar de longe, mas tem que ver. Calma, deixa ele ver seu carro na concessionária não. Ah, tá colunando, relaxa. Mesmo assim. Mas tá aonde mano? A gente nem tira. Ai, para, para. Vira aí, vira, vira, vira. A gente tá aqui ó. O cara tá lá mano. Calma aí, vai sair, vai sair. Nossa, a gente ia pegar aquele carro lá. Esse estilo de barra só tá ali mano. Calma aí. Sai, sai, sai. Ele vai saindo, vai sair, vai sair. Vem junto, vem junto, vem junto. Pode vir. Vai, 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 vai. Parou tiozão. Parou, parou, parou. Vai tomar tiro, vai, sai. Sai, sai, sai. Calma, calma, tranquilo, tranquilo. Sai do carro mano. Correu por quê? Pega o carro, pega o carro e vaza. Vem. Tira não, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora cara, é que vocês foram atrás do cara mano. Vambora. Vambora, te pegou o carro, o carro. Que importa, vai dar dinheiro mano. Entendeu, entendeu, entendeu. Eu ia soltar ele também porra. Mas vai que ele tinha dinheiro. O cara correu velho. Vem, 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 vem. Vai ter denúncia já. Vem, 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 vem. Vai pra favela primeiro, vai pra favela. Que favela? Direto desmanchado. Sabe que a gente vai te manchar porra, vai denunciar. A gente tem que guardar esse carro um pouquinho, senão eles vão ficar campeão lá no desmanche. O carro é muito bom velho, tá ligado. Do sonho. Essa roupa aqui eu já não vou poder mais usar lá dentro da favela, esqueci de trocar. Só segue, só segue, só segue. Parei que minha careca tá dando sorte. Tô ligado, dá bem que você raspou mano. Acho que tinha piolho controlando sua cabeça. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É que meu cabelo tava tampando minha visão, tá ligado. Aqui já não pega mais ninguém não. Aqui eles não pegam não. Aqui eles não pegam não, tá ligado. Esse carro aqui não dá uns 100 mil na moral. Não, isso aí tem que dar dinheiro mano. Nossa, ele pegou o carro mais top velho. Agora tem que dar dinheiro esse carro velho. Senão eu desisto de pegar carro velho. Fulto nada. Bom, se esse carro não der dinheiro agora a gente vai ter plano B velho, pra carro. Vamos só testar esse carro aí. A placa dele já clonou nada ou não? Consegue ver? Não, não, não. Dá pra saber. Na hora que eu pensar no carro eu vi. Cuidado aí você bater em mim. Clonou nada, só dá pra ver assim, tá ligado. O tic que esteja lá atrás da placa tá vazio. Nossa, é o carro aí. Cuidado. Mas como é que vem? Cuidado aqui mano. Eu dei fiquinho aqui pai. Nossa, ele vai jogar esse carro lá embaixo. Não, agora já. Você sabe que esse aqui tá na minha cabeça. Eu sei por onde tem que passar. Tá bom, tá bom. Ainda bem que a gente tá na favela já. Deixando aí. Eu tô até com dó de manchar o carro mano. Muito lindo. Dá o caralho tipo. Eu vou ver pro cara. Você vai. Dá uns 50 tapas nessa careca sua. A favela primeiro? Correto. Passar ali por dentro. Dá uns 2, 3 minutinhos lá. Vai se reunir aqui. Tá com barro. Tem mais uma moto aqui pra gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar aqui agora. Deixa os caras chegar lá. Deixa nós crachar. Chegamos, chegamos. Deixa nós... Calma aí. Pare de bater o carro cara. Que que tem na porta mala? Nossa, tem uma K no carro viado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Rapaziada, tá cheio de carro e moto aqui. Não sei. Uma filha da mãe. Calma aí, calma aí. Deixa eu testar o carro aí mano. Pode você quebrar o carro velho. Vou marcar isso pra os caras saírem, tá ligado? Tem uma moto abandonada ali. Nossa, carrão do caramba. Vou deixar estado. Que que tem dentro do carro? Tinha 38K. Que que tem dentro do carro? Tinha nada, tinha nada. Nada? Vamos esperar um tempinho. Vamos esperar um tempinho. A gente vai lá e desmacho. Tem viatura essa merda? Bom, vamos ver agora. Se isso aqui não der bom, não vai dar bom nunca. Vambora, vambora. A gente vai desmanchar aquela porcaria ali. Devagar, devagar. Precite rápido não. Devagar. Safe do safe. Vamos ganhar uma grama. Ah, vou comprar um carro pra mim na moral. Esse carro aí é bem estável né velho. Quanto que é um carro desse? Será velho? Resende pouco eu acho cá. Só que está afortunado também. Até a gente vai ganhar uns 100 mil com esse carro aí. É... 270 eu acho que foi. Mas esse carro vende lá na concessionária? Vou tentar pegar um desse aí mano. Só que na favela é osso né. Favela toda de barro velho. Mano, eu estou curioso pra saber quanto que vai dar esse carro velho. Espera, demônio. A gente tem que olhar se não tem ninguém lá já né carai. Se tiver nós é assalto. É... Se for a polícia. Assalto junto. Olha quem está falando das tarde. E tem que pegaram no carro do cara que a gente estava falando? Não tinha nada não. Seu pai, sua tia. Vambora, vambora. Vamos ver como vai desmanchar isso aí dentro. Tem que dar um jeito escasso. Vai explodir velho. Meu Deus do céu. Que é isso para tu atiro? Carai, deu ou não deu mano? Calma aí mano, tem que tirar esse carro daí velho. Para, para, para aí. Vê se dá agora. Foi, foi, foi. Aê carai. Quantos segundos? 60. Demorou, demorou, demorou. Fica aí, fica aí mano. Viu 5 mil. 5 mil. Nem acabou ainda. É muito bom. É tão maluco. O que eu estou falando? Passou um carrão aqui cara. Passou um carrão. É rebel. O outro está de frente para o portão mano. Sai daí porra. Ah, você não dá bastante na moral. Nunca mais. Cadê? Cadê? 2, 1. Quanto dinheiro? Quantos? 17 mil. 17? Meu Deus. 17. Cadê tu? Cadê tu TV? Quanto que esse cara paga para pegar o carro de volta? Mais. Pô, peraí, peraí. Quanto? 50 mil por aí. Então a gente vai fazer o seguinte. Rouba o carro mano. E manda o cara pagar uma quantidade e a gente deixa o carro em outro lugar. Em vez de desmanchar é melhor. Porque pegar 17 mil numa BMW mano. Tá louco. Não tem isso. Tá louco. Caralho, 17 mil mano. Vambora, volta para a favela lá mano. Os caras estão querendo falar comigo os agiotas mano. Tem que ir lá falar com eles lá. Vaza, 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 vaza. PF tá na frente da nossa favela. Vaza, vaza, vaza. Volta, 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 volta. Você não viu não? Ela tava dando batida nos caras velho. Nosso? Não sei se é nosso não. Ela tava metendo batida lá filho. É, vai por dentro da favela aqui mano. A gente vai entrar por trás da favela ali por onde a gente passou hein. Nossa. Consegue dar um visual na frente daí? Pra gente entrar? Mano, lá na frente você não vai conseguir não velho. Vem por onde a gente passou de novo. Não, mas aí que tal. A parada agora a gente... Da vez de a gente desmanchar. A gente entra em contato com o cara pra pegar dinheiro dele filho. Ó, você quer seu carro de volta? É 30 mil, 40. É isso não. Mente esperta aí. Porra, melhor o caralho. Não, não, não. E dinheiro vem limpo. Ei que tal. Mas isso é inteligente mano. É, lógico né mano. Às vezes... A inteligência dificulta a burrice. É. Só parou na minha casa que eu vou guardar esse dinheiro assim. Tá, tá. Tem que te passar também. É, vou dar um cortezinho aqui guys. É, vocês viram aí mano. Pegamos uma BMW e deu 17 mil mano. Aí é osso né velho. Não mais que isso. Lá aonde? Lá aonde? Saiba aí, saiba aí. Esse cara tá querendo meter alguma coisa mano. Ó, a última vez que eu subi deu ruim velho. Aonde você vai? Bora, bora. Vamos ali atrás dele. Pegar mano. Deixa de ser doido. Lá devagar. Devagar. Você acha que os caras vão ficar lá esperando velho? Vai, vai. Vai, vai. Vamos ver. Vamos ver se vai tá mesmo. E essa moto aí? Aí faz tempo né velho? É mano. É... Tá aí já. Não sei de quem é. Meu Deus do céu. Por que que eu acho que isso aqui vai dar ruim mano? Que que você tá fazendo carai? Meu Deus do céu mano. Cara louco. Ele tá querendo pegar alguém aqui velho. Não sei quem é. Você tá com o pessoal não velho? Não velho. Por isso que eu falei meia hora já. Caralho. Vai assim velho. Vai o caralho. Eu não sei o que vocês queriam fazer. Eu vou voltar. Vai ficar aí a pé tio. Cadê a viatura? Não tem viatura nenhuma ali mano. Nossa. A polícia pegou o cara já velho. Eu não tô vendo vocês sério. A gente tá do outro lado da rua. Você trancou a moto seu burro. Tá ok pai. Ah. Você tá me tirando mano. Tá guys. Vou fazer um corte aqui e já volto. Eu vou lá falar com os caras lá mano. Antes que dê merda aqui. Tô vindo em cima dos caras de PF sem arma. Você é louco? Já volto. Calma aí. Tem que vir aqui que tem informação aqui que pode dar ruim. Você tem certeza que aquele cara da GTR é policial? Não. GTR não. O da BMW Preta é que vocês levam. É o da BMW Preta é policial cara? É. Ô mano mano. Não fala pra ninguém velho. Senão eu vou perder meu trabalho na construção na hora lá. Ah. Tá de boa. Tá de boa. Mas. Tipo assim. Você viu o que aconteceu depois? O que aconteceu depois que a gente pegou o carro dele? Eles chamou a polícia. Eles perguntaram pra mim quem que era. Eu falei não viu. Tava trabalhando. Aí ele falou que era um mano com a máscara do... Do Diego. Do Diego. É. Isso que era bagulho mesmo. É. Essa máscara aí. Ele falou que era lá. Que era um moreno e um branco. E um GTR chroma. Que o GTR ficou parado na frente da rua. Aí os caras da moto vieram roubar eles. Mas era. Aí depois veio mais dois mano da rota lá. Amigo dele. Ah tá. Pô. O de Cabelo Rossi é morador aqui né? Ele é morador. O de Cabelo Rossi é morador. Pode falar confundir no bagulho. Aí você é dono da GTR. Esconde essa merda aí. Troca a cor velho. Vai lá. Vai lá. GTR cromado. Acho que é isso né? Pode ir lá. Quem é o dono da GTR aí? Os caras acabaram de falar que aquele carro que a gente roubou é de polícia. O mano era mó gente boa. O cara chegou lá mó tranquilo velho. Num nada velho. O cara lá mano da rota. Aquele carro preto lá é da rota. O cara falou que. Falou pros outros policiais que é um cara com a máscara de Jason. Um moreninho branquinho. E uma GTR branca. Esse cara aqui. Ele é vendedor lá da parada. Ele colocaram um GTR cromado. Ô só uma coisa. Você tá ligado que não pode misturar. Tipo se é vendedor. Você não pode trazer isso aqui pra. Eu acho que pode porra. O que que é isso? É formação irmão. Pegar o bagulho. É formação. Não tem essa não. Mas é que tá. Pode ou não pode. Certeza que é policial né? Absoluta. Só que. Ele ia falar que veio dois carros da rota. E dois da PR. Ficou aqui pra cima. Tá ligado? Com ele. Nossa mano. E aí. Isso. Já consegui esconder o carro branco. Acho que eles vão entrar aqui. Véi. Por isso que ele. Por isso que ele saiu correndo né. Pra salvar a informação assim. Tava armado. Nossa. O cara tava armado. Véi. Ah. Queria ter pegado. Tá. Mas já tem que fazer o seguinte. Vou ter que tirar essa massa. Queria pegar uma outra. Essa BMW já foi pro saco. Já. Já foi pro saco. Não tem mais prova não. Mas faz o seguinte mano. Deixa a parada abaixo aí mano. Vai lá. Vou dar uma volta aí. Vou deixar. Informação boa dos caras hein. Cadê o cartel que tava aqui? Cadê? Já foi olha. Mentira do carro. Fui embora. Mano. Tira as roupa quem tava falando a parada. Tira e trocha. Só vê. Só vê. Não. Não dá. Não dá. Tem que tirar essas máscaras aqui filho. Tira lá e vamos aí. Onde você vai? Tô metendo a sorte aí. Vai usar porra. Tá doido. Tem que tirar essa máscara aqui. Tem que tirar essa máscara velho. Vou botar. Aonde? 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 A gente vai roubar os ladrão hein. Mete bala. Chega a meter no bala. Eles vão roubar. Pega a moto. Pega a moto. Você vai tomar bala, seu burro Vai, 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 vai Tem mais cara aí Nossa, americano, mano Meu Deus, americano Matei todo mundo, matei todo mundo Tem mais um americano, tem mais um Vai logo, vai logo Pega tudo e vão logo Pega as motos, pega as motos Pega, troca a moto, troca a moto Pega essas motonas aqui, filho Pega, 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 pega Pega as motos, pega as motos É que tá vindo muita gente pra cá Tem outra moto do outro lado, quem é? É o Devir, relaxe Pegou tudo, pegou tudo, pegou tudo Bora, 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 bora Ah, como assim, mano? Só foi uma na cara Calma, mas e de quem foi? Calma, vambora, vambora Quanto as armas, quantas armas você tem? O mestre está trancado, eu tenho que pegar uma master pick, hein Pegamos os cara que te assaltou Queria te assaltar Eu não peguei pistola, não Só peguei coisa Você não pegou as armas, não? Não, não veio, mano Acho que a outra Pera, eu vou voltar lá, pera aí Não, não, volta e pega, tio Você é louca? Tem uma S1000 trancada Tem que pegar uma master pick e desbloquear ela, velho Vou desmanchar essa porra Desmanchar tudo, hein, mano Fala que eu fiquei errando Tem até uma ninja Pô, foda que tinha um cara lá a mais, né, velho A ninja é minha, a ninja é minha, filho, hein Ah, tá Tinha um cara a mais lá, né, mano A BF, a BF, a BF PF, cuidado, 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 PF Foi muito tiro aí, mano Não tem riscado voltar, tá ligado? Então vira atrás, então vira atrás Tá, vou tentar tirar um foco deles De vocês, calma Fala pra onde que eles estão Estão aqui na rua da favela Olha aqui, na rua da loja de onde Não, eu tô vendo eles, tô vendo eles, tô vendo eles Olha aqui, ali, queria falar Quem que os seus caras? Esse aí na trás, cuidado Entra pra favela, entra pra favela Entra Entrou? Não, não, não Por que que você entrou na favela? Pode entrar, pode entrar Espera, eu vou tentar viés Ele enviando a entrada da favela, vai ter bala Boa, rapaziada, me salvaram, caralho Como assim, te salvaram, tio? Eu saquei um Ah, então você pegou a pistola, pegou? Peguei a pistola que eu perdi Ô, Escobar, foi você que chegou ali Depois, e os caras estavam trocando de roupa? Eu tava trocando de roupa Aí os caras chegou pra te assaltar, correto? Ainda bem que eu vi, mano E o coisa foi Entrou e pegou os dois A polícia tá aqui dentro do morro? Não, vai passar na frente Porra Entra na favela, mano Entrei já, tô aqui dentro Mas cuidado, provavelmente você tava ali Quando eu vi o patatino carequinha dando tiro, velho Falei, nossa Você deu sorte, mano Ainda bem que o disco é feito também Que esse é o velho aqui no morro Nossa, mano Eu tava esperando já Tá, calma aí, então Pera aí Ó, tinha uma pessoa que era do Escobar Ó, tinha uma pessoa que era do Escobar E tinha mais uma que era do bandido Quem que pegou? Então, eu não peguei Eu não consegui Isso aqui é o outro Tem uma lá Tem uma lá Tem uma lá ainda Tem que pegar o Master Peak O fato da você aqui Essa moto aqui é sua Essa aqui é a nossa Essa moto aqui é sua Bagulho é geral Pegar a caixa É, vamos pegar a caixa Sobrou a moto lá, caralho Obrigado, essa moto aqui é do Patatiro Deixa eu tirar daqui Eu vou lá comprar colete, eu acho, mano Não, não vai entrar, não Então, vamos fazer o seguinte, ó Qual que é as motos que pegaram de lá, mano? Não, três não Essa S1000 aqui é minha É, um é do cara Aí tem que pegar o outro O outro que tá em cima é minha Caralho, mano Deixa eu te explicar pra vocês, guys Rapaziada, o que que vocês estão aprontando aí, mano? Que tem FT aqui em volta da favela Tem Polícia Federal E duas pessoas da PRF Nossa, incursão Mas não, deixa eu explicar o que aconteceu, rapaziada É, o seguinte É o, tá ligado? Os dois caras que estavam soltando em moto Cabeça de macaco Tá ligado? Ah Tava aí o Esquizito andando Aí o Escobar tava ali na hora de roupa Os caras desceram pra soltar o Escobar Aí eu falei pro Esquizito, ó Eu vou lá matar os caras Aí eu desci, matei os dois Eu te amo e fome embora Tá ligado? Aí eu salvei o Escobar Barulho, barulho de polícia O Escobar ia ser roubado se ele não fazia É melhor Ele tinha acabado de sair do presídio, João Rapaziada, pega o visão, mano Sai da favela vocês aí, mano Sai da favela aí Porque senão vocês estão fodidos, mano Tá cheio de polícia, mano Cheio, cheio Essa aqui que é a sua Vambora Tá nada Guarda essa merda aí, véi Bora, bora Ah, caralho Não sei se vocês entenderam ali, véi O cara tava atrás de um cara nosso E aí a gente foi lá na loja de roupa Eles estavam lá O cara saiu pra meter o bala e os caralho Aí o resto vocês viram Ah, não entendi Problema Só rola o que rola, tio O que rolou já rolou Vamos embora, vamos embora, porra Bora, bota tiro E o parceiro, que treco vocês arrumaram, mano Ué, mano, não tinha o que fazer, não, véi Eu ia deixar o cara nosso tomar bala Ou a gente ia pegar o cara Agora, meu parceiro, se esconde de todo mundo Não, a gente vai vazar Mas o patatiro parece uma moça pra trocar roupa Vamos fazer Patatiro, cadê você, mano? Calma, calma, relax Relaxa quando eles entrarem aqui Já era, fi Vamos logo Pô, todo mundo vamos lá pra garagem principal Você não tá armado, não É, ô, rapaziada, rapaziada Vai todo mundo pra lá, mano Que eu quero mostrar uns bagulho aí pra vocês Eu quero ver o que você tá Aonde, aonde? Vai lá pra secundária, lá É bom que a gente já se distrai Todo mundo aí Ó, quem que roubou minha moto roubada? Essa aqui é a sua Agora eu não sei qual que é a outra Vamos embora Eu vou sair da favela, velho Os policiais vão invadir lá, tio Deixa eles entrar lá, mano Não tem prejuízo não, velho Essa moto que tu tá aí, mano Ó, os caras tão putos Que a gente roubou uma BMW E era de policial, mano Então, você imagina A soma da putiça desses caras já pra entrar ali Um cara informou pra nós Tá, guys O Pedro chamou nós pra vir pra cá Que ele... Meu Deus Pode ser comprou um submarino Pô, se você comprou um submarino vai ser top, hein Mas se quiser que eu compro Eu posso ver se eu consigo comprar um submarino, rapaziada Não, é, um teleguiado, porra De dentro do mar se jogar um míssel lá Na favela dos caras Cara, aqui do lado do DB Tem polícia federal Tem a foto aqui Aqui no ponto? Encontro de moto Não, pô Na DP vai ter bandido Do lado da DP, tu doente Então, mas é a minha DP, hein Vamos ver, vamos ver, guys Ele falou que tem algum plano aqui, mano Algum plano que ele vai passar pra nós Que a gente vai fazer algum dia, mano Vamos ver aqui o que que é Tinha que falar com a Agiota Até agora não conseguiu Próxima fuga de Jet Ski, ó A gente não vai até lá na puta que faria, não Ah, sabe aquele plano... Eita, pô Aquele planejamento que a gente fez de banco De banco, eles já fizeram, mano Eita Eita, pô Seria basicamente o seguinte Na próxima situação que a gente tiver que dar Tira a morte daí, mano A gente tiver que dar a fuga de Jet Ski lá A gente vai vir pra cá E aí vai ser aquele esquema de face dupla Chamo de face dupla, tá ligado Que seria tipo o seguinte Aqui teria mudas de roupas Seria veículos novos Que eu ia selecionar Ia pegar pra situação E vocês iriam trocar de roupa Iam sair daqui como nada tivesse acontecido Mas e a mercadoria? A mercadoria ia ficar aqui, entendeu? E aí depois ele ia retirar ela daqui Não sei ainda Isso ainda eu tô vendo Eu só queria já mostrar um lugar pra vocês Porque aí se brotar alguma ideia na cabeça de vocês Vocês me repassam Ó, eu sei Aqui vocês chegam com Jet Ski, né? Nesse local aqui É, a gente chega ali na água ali Tem a escada Você sobe e vem andando Ah, pode ficar Ah, mas tipo assim O Jet Ski não O dinheiro sujo vai ficar com o cara E ele vai ficar aqui, né? Isso Eu ainda tô vendo isso daí, tá ligado? Por exemplo, talvez tenha um bar Ou dependendo do cara que tá aqui Vai lá, pega o Jet Ski Peraí rapaziada Eu vou só baixar o volume de vocês Que eu tô ali no suporte Rapidinho Rapidinho É que eu tô resolvendo um negócio Com as polícias lá Você tá no rádio de fone aí? Tá fazendo música? Não, peraí, peraí Rapidinho Pode continuar falando aí Eu só vou abaixar um pouquinho A voz de vocês Baixar a voz? O que é isso? Você tá botando aqui A botonete no ouvido? Peraí, peraí Vou pegar aqui Vou diminuir o volume aqui Tá bom? Tô diminuindo a manivela aqui Vamos lá, rapaziada Aí eu tô pensando ainda Dependendo do troco e tal Mas fala aí, filho Vai Seria melhor já ter um cara aqui Aí vocês vão embora O cara fica aqui com o dinheiro E tem que ter um cara aqui Tem que ter um cara aqui Porque senão o seu Zé Ele pega o veículo Exatamente Tem que ficar o cara aqui A gente dividir no mar Entendeu? Que ia ficar um negócio Mais emocionante Fazer um fake Com barco e tudo Entendeu? É, mas vocês estão com o jet ski Por que não ir logo O dinheiro pra perto da favela? É o dentro do mar Não, mas é muito longe Eu acho que é assim, ó Então, o esquisito Dá pra falar uma coisa? Fala, filho O que eu tava, tipo, pensando É fazer, tipo, um cara fake Tá ligado? Falar assim O cara do dinheiro vai sair E botar alguém com uma mochila Falta Tipo assim Eu pego o dinheiro E aí eu vou ficar com a mochila Só que daí Em vez eu Tipo, aí tu fala assim O cara do dinheiro vai sair E nós vamos liberar um refém E aí, tipo Eu vou sair com a mochila Sem o dinheiro E eles vão vir atrás Com certeza Eles vão vir babando Pra tirar o dinheiro, tá ligado? E aí o dinheiro Venha logo atrás Isso seria uma boa Tipo, fazer um fake Um fake, tá ligado? Tipo, aí Em vez eu sair com o dinheiro de verdade Fica com outro alguém Tipo, falar assim Ó, o cara vai sair com os negócios aqui Deixa ele ir pra favela Tá bom Agora, me diz uma coisa Se o cara for rendido Aí você vai ser preso, mano Então É isso que eu não quero Aí, pô Eu me sacrifico, pô Eu não Não, meu filho Não tem essa porra, não Me dá uma Não, me dá uma S1000 Carrega a coisa, não Carrega a coisa, pô A gente já falou ali Algumas coisas A gente vai verificar lá Qual que a gente vai roubar Que é a joalheria Então eu vou terminar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou Eu vou ir Eu não vejo essa porra Antes de terminar Deixa eu me dar um salve Para os últimos membros do canal Caio137BR RamiroSolaTM Samuel Pereira Bruno Miranda Patati FF Deve ser patateiro Burro mesmo Google Gameplay Vanzão DRE de Rafa Paulo Daniel Glauber Gabriel Thienry YouTube Anderson Kauan Gabriel Gok Easy4Play Easy4Play Esse aqui é o canal dele Do agiota Easy4Play Easy4Play Como é que você tem que escrever lá Easy4Play Você acha o canal dele Demorou? E o Pedro Henrique Esse aí foram os últimos membros do canal E agora os dez primeiros comentários Do vídeo de quinta Tiago Tiago Schneider Caio Alves Dos Santos André Cossim R7 Sonaldo Roman Wolf Leandro Cassiano SwagFF X Diego Mano Esse cara tem alguma mania De fazer os comentários rápidos Mano Pergunta ele aí Esse cara já deu um salve Pelou 50 vezes Luan Santos E Killer CZ Esses aí foram os dez primeiros comentários Do vídeo de quinta Se eu não me engano Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou Tchau